Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, porque a intervenção anterior que fizemos permitiu ao Governo confirmar que está motivado em reafirmar o enorme aumento de impostos de mais de 45% na tributação do trabalho, que foi a grande reforma do trabalho que foi feita nesta legislatura. O Governo confirmou aqui, ao não desmentir, o aumento em mais de 10% no IMI este ano, por desaparecimento da cláusula salvaguarda. E quanto ao aumento dos outros impostos, não vale a pena dizer nada. Nos artigos seguintes, o Governo será desmentido artigo a artigo quando formos debatendo e votando sucessivos aumentos de impostos em matéria de tributação indireta. Voltemos ao IRC. Aqui as questões são claríssimas. O título da imprensa especializada sobre esta matéria o ano passado era este. Era este. IRC não baixa para as grandes empresas. Eu tenho muito orgulho em ter estado aqui com António José Seguro, nesta bancada, a defender as pequenas e médias empresas. A impedir o aumento do pagamento especial por conta e a garantir que as grandes empresas não tinham abatimento e que futuras reduções de impostos seriam em IVA e seriam em IRS. Este Governo marginal ao Estado de Direito, este Governo que não foi capaz de fazer um orçamento até hoje de acordo com a Constituição, aqui também, barbaramente, como é costume, faz a sua opção. 247 milhões de euros para as grandes empresas, violação da lei que aqui aprovamos, rasgando o artigo 8º da lei que votou.